Ok pessoal estamos então aqui para mais um capítulo Aqui o caminho das rosas será então capítulo 10 Aqui da Plague Tale Vamos continuar então o modo história Sejam bem-vindos novamente A Universidade A Universidade Write o livro Lembrem o Lucas disse no fundo O caminho está strewn com rosas Rosas? Onde nunca vou encontrar rosas aqui? Oh, é enorme Mas onde foram os livros? Jesus There! The banners Flowers Yes! There are roses I'm on the right track How many days have we been here? I lost count Can't even tell the difference between day and night anymore Shut up in here No rats Strange I've been here I have to open the last door In days we've been here And the Grand Inquisitor himself is coming to help us Going to be quite an event It's going to be quite an event Is there only one? Is there only one? Não tenho capacidade daquilo Se vais lá com um calhão na taula O que foi? Night night Estou aqui empurrados para onde? Não sei por ali não 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 E esta conhecimento nos salvou? Então continue procurando E concentre-se em procurar livros com uma cor O livro? o sanguíneo está em erro Eles estão procurando também Eu melhori ficar rápido É um livro vermelho Acabou de encontrar um livro vermelho Nesta área Estou aqui ninguém Estas não são os droides que estão procurando Então Ok, vou te mostrar At least those fucking rats O livro favorito O livro Outra ideia brilhante dos alquimistas Há algo maluco sobre esses caras As partes do Bastion eu não vou mais As coisas que eles estão fazendo lá Não vamos falar sobre isso Se são dois Isto que é só virar isto é um bom buggy Get out of there Go Go Apenas não matar o outro é para matar o outro Apenas não matar o outro é para matar o outro Oh Um morguereta Um morguereta Não dá, é muito longe Por onde vai virar ali? Eu estou com meus gais Essa coisa, vai acabar cobrando tudo? Ah! Mestre, Blacksmith's. A work que está esperando. Nós realmente estamos carvando os barroso de Vitaly para apoiar a um burguês como este. Um prosecutor? Oh, bem. Eu acabei de abrir finalmente esta porta. Eu não consigo me dar. Tendo muitos guardas. Como se Eric dannyam muito? Imagine a força que precisa fazer para acertar aquela riqueza. Eu consigo imaginar o que vai fazer com a mão de seus gampos. Não há nenhum uso de eles. Eles colocaram isso, não você vê? Eles sabem exatamente o que eles estão fazendo, pequenos bachos. O que foi aquele som? Eu tenho que olhar. Cuidado. Não há nada aqui. Todos podem ir. Não há nada aqui. Não há nada aqui. Vamos, meu filho. Não há nada. 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 Eu sei que você está lá. Vem de lá. Estou seguro. Onde está aquele bachado escondendo? É. Não vou morar ali. Opa. Coda. Eu jamais já vi um Ok, vou ter que traer alguns aqui Ok Não Passaram alguns Porra Ah filho também Oh, mas vou fazer isto São muitos Ei Tem boas Não Estou para dar a volta? Não Oh, já sei que mas é como é que é isto Oh, irei lá comer Chau Eu não vi as rosas por um tempo Espero que não tenha tomado o errado Não 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 Isso deve fazer coisas um pouco mais fácil Sim Mais uma liberaria Não 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 Só Não Não O uso do nosso jovem Hugo de Arun. Senhor Nicolás continua a procurar. No caso, a única coisa que nos ajuda a encontrar o livro é o filho de um smith. Você construiu essa porta com seu pai. Agora, você abriu para nós. Nós tínhamos que construímos essa porta precisamente para manter os homens como você. Eu sou o Grande Inquisitor Vidalis Benévon. Você não tem ideia como eu sofri. Olha o que eu vou fazer para você. No! No! Let me extinguish! O que é seu nome, pai? Roderick. Eu não desejo que Rodrik tenha expido antes que ele tenha aberto esta porta. Não faça o mesmo erro que você fez com o seu pai. Beleza. Rapidamente, eu não vou perder eles. Ainda quando o Grande Inquisitor fala sobre salvar sua companhia, você não pode sair de fora, você disse. Rodrik, parece que nós ambos temos problemas. O seu sangue é mais forte. Quanto tempo o Episanguist tem o bairro? Tanto tempo que o seu perigo permite. Bem, eu acho que ele não pode perder. Ai, que palhaço. Eu não estou conseguindo. Porto, ele vai abrir o barco. Pelo menos. Tem que abrir o barco. e o Deroon Kidd. Vitalis pode completar a Conjuração. E aí nós vamos salvá-los da Plague. Adignam. Adlucam. Oh, bem dito. Move it! Agora escuta-me. Eu e meus amigos passamos algum tempo em jaios da Bastion, fazendo os heritantes falar. Você está pretendendo ser difícil agora, mas acredito-me, você vai ficar como os outros quando ficamos profundo. Não posso esperar. Então, reconhece você? Te lembra de seu pai? Não você fala sobre meu pai. Oh, realmente? Você quer jogar esse jogo? É. 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 Tivemos que fazer isso por dois dias! Não sei quem você é, mas obrigado. Precisamos sair. Os outros guardos devem ter ouvido isso. O que é essa porta? Um ordem especial. O meu pai. E você sabe como abrir? Porque isso seria uma verdadeira ajuda. Ei, você aí! Guarda! Isso nos ajudaria muito. Vai levar um pouco tempo. Carrega-me. Eu os guardo. Eu não quero te empurrar, mas eles ainda estão vindo e parece que um fogo se derrubou. Quase lá. Almeida. Tem que haver um caminho. Eu só tenho outras pedras. Eu quero te fazer isso por dois dias. Eu não sei quem você é, mas obrigado. Nós precisamos sair. Os outros guardos devem ter ouvido isso. O que é a porta? Um especial ordem. O meu pai. E você sabe como abrir? Porque isso seria uma verdadeira ajuda. Ei, você aí! Eu vou levar um banco para o lado. Isso vai levar um pouco tempo. Continua. Eu os guardo. Eu não quero te empurrar, mas eles ainda estão vindo e parece que um fogo se derrubou. Quase lá. Vamos criar uma cena daquelas. Espera aí. Se eu sinto ou não. Tem que haver um caminho. Precisa de água. Ai que falhão-se. Que lhe acertei. Ah, olha o que foi. Ah! O que é que vai cair? O que é que fazes isso? Ah! O que é que aconteceu? Ah, eu tenho outros dois dias. Ok, preciso criar um co-de-a-de-as. Ei! O que é isso? 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 Não é que apareceram esses dois gays? Ah, o que é isso? Ah, o que é isso? Ah, tem que haver um caminho. O que é isso? O que é isso? Não sei quem você é, mas obrigado. Precisamos de sair. Os outros guardes devem ter isso. O que é a porta? Um pedaço especial. O que é? Porque isso seria uma ajuda real. Você, você ali, guarda! Isso vai nos muito tempo. Isso vai levar um pouco tempo. Cario, eu vou guardar eles. Eu não quero ir para você. Mas eles ainda estão chegando. E parece que um fogo se derrubar. Eles estão chegando. Eles estão chegando. Eles estão chegando. Eles estão chegando. Não, eles estão chegando. Eles estão chegando. Estão chegando. Estão chegando. Estão chegando. Roderick, eu preciso o livro. O que é tão especial sobre esse livro? Isso pode salvar meu irmão. Por favor! Eu não sei onde é. A única coisa que eu sei é que eles torturaram meu pai para a morte. E eu vou matar eles. Eles mataram meus pais, também. Nós vamos sair daqui juntos. Ok. O que é o livro? É só que você espera e ver. Há muitas delas aqui. Jesus! O que é? O que é? O que é? Eu tenho que ir para cima. Poder você dar uma mão? Sim. Interessante. Mas o que é o livro? É o livro para o livro. É o livro para o livro. Fácil. É. Eu não falo muito rápido. Eu preciso aguentar como um equilíbrio. Eu vou ficar aqui. Diz-me qual livro que eu quero tirar. Ok. Roderick? Sim. Você disse que você era um equilíbrio. Eu fiz. Isso deu sentido. Certo. Nós precisamos de cuidado. Isso. Nós precisamos da coisa. Nós precisamos de cuidado. 감çamos. Isso. Isso. Esse aqui é outro lado. Ah, já percebi, eu tenho que dar a volta Ah, já percebi, eu tenho que ir ali Não dá a empurrar isso Um, dois, um, dois, um, dois Por favor, meu nome é Amicia e você é Roderick, certo? Você conhece um monte de coisa, Amicia Quem mandou você para fazer a porta? Os monstros, de uma espécie, eles não falam muito O pai me criou, ele era o mestre, eu era apenas o aprendiz Os monstros, de uma espécie, assistindo o sanguinis itinera Ah, come on, move Ei Ei Todas as vezes, eu não estava lá para ele Sim Bem, você terá um tempo difícil de trazer o livro com um braço Eu acho que vou... Onde está esse sendo? Onde está esse? Tudo bem para mim? É muito seco Onde foram os soldados? Vamos lá Vamos lá Onde está? Eu não quero passear a pedra. Ai, foda-se. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. 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 Vá! Está bem para mim? Perde-se Amicia! Você está no caminho! Onde é que está o outro? Está ali! A não ser aquele encravo Tio! Tio! É isso!!! Tio! Certo, vire agora! Acho que assim ele ainda tem de trabalhar um bocadinho para lá Ah Ai... É isso, quase lá! Vamos lá! Nós já estivemos aqui há muito tempo! Que bom! Eu não posso acreditar isso! Você melhor acreditar e voltar rapidamente! Eles vão estar aqui em um segundo! Já estão aí! Oh, você... Amiciar de Arun Nós estamos assistindo a sua família há muito tempo agora Esperando para a macula em seu irmão para acabar com seu sangue Você poderia dizer... Eu assisti você crescer Não... Nós não temos uma chance Mas, pequeno idiota O que você quer fazer com esse livro? Save meu irmão! Com seu irmão e esse livro Eu posso salvar o mundo! Isso é suficiente! Vamos lá! Guar! Oh... Você pode correr... Mas ninguém pode escapar do seu sangue Você parece que conhece um outro bem? Ele destruiu minha vida! Eu sei o que é que é que é que é que é! Que bom! É que vamos lá! Fizinho da universidade! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Onde estão eles? Nós já estamos pegando eles! Tentando aها! Não me acusou deles! Não me acusou! Não me acusou de perder essa canção! Ssshhhh! Não te acusou! Como se ele ficou so difícil e ii?! Descubriam a ali! Estamos lá! Ele está chegando perto de outro lado! Eu posso levá-lo! Você está bem? Bem, é bom! É meu propósito! Quando você estiver pronto! Eu vou me matar É o que eu vou 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 matar Eu vou matar Eu vou matar Você fica aqui, eu vou ver como eles estão Então me deixe saber o que está acontecendo Ele está sozinho Mas ele vai ver eu vindo Eu poderia me distractir O que é aquele som? O que é isso? Esse é para você Você está acabado Ei, ei Ow She Good job I might have got a little carried away Tem aqui a lute Lucas, ele tem problemas com os seus olhos Algumas vezes Estas podem ajudar Vamos criar mais um desses Está cheio de inventário Ok, vamos lá Então vai lá Então vai lá Então vai lá matá-lo Oh Por aqui Por aqui Tu não ires atacá-lo Vou botar ali uma cena para apanhar Ah Contrarei Ah, tem uma cena para ir embora É o que é que eu não sei O que é蓄ido? Você pronuncia o foguete. Falei. Oh! Falei, pachos, pachos. Não sei. Falei, pachos, pachos. É o grande Inquisitor ainda dentro? Não sei se. Agora peixe um segundo para evacuar. Isso é bem. Nós devem fazer mais do que fosse. Falei ratos. Essa é só a need. Oh, no, a rat, não está no Shilo. We can't touch it Roderick Wait When they took me to the Bastion to question me I saw the alchemists making some stuff they called the Extinguist It puts flames out I was going to save it for later but It's worth a try Just need to aim at the fire Come along It worked This could change a lot of things Especially for them All the books are going to burn It's not your fault Think about it your fault Yes, we have to get out of here I have to find Hugo I reckon those kids started the fire So they can slip away quietly They're going to be sorry when they catch them They're going to be sorry when they catch them We'll head straight for the fire It's the only way No You're on fire You're on fire No 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 You are right Is there anyone still inside Ah Ok, I know what to do Let's go for here I thought I'd have it It's like hell in there We're supposed to have reinforcements What the hell are they doing? Two guards We have got a one out of a way No目標 No, nothing Can you wait? Para ali, para aquele som não, baita conosco Então pronto vamos eliminá-los Lola! Ok, matas este? Lola! Lola! Eu não sei o que é que... Lola! 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 Muita! Você vai nos enfrentar! Ei, você! Vem lá! Lola! Isso é difícil! 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 O que era ele? O que era o Peñarista? O que você precisa de uma mão aqui, hein? Vamos, vamos! Ele me levanta! Veja! Ele está lá atrás aqui! Fique de caminho! O que você está fazendo? Abre! Roderick, você está certo? Vamos! Estamos quase lá! Para a esquerda! Vamos! Segue-me! Prontos, e cá está mais um capítulo concluído. Que foi o capítulo 10. Aguardem então pelo capítulo 11. Lançado daqui a dois dias. Seguem bem!